Música 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 Malu, é pra gente ir Vamos embora, cara, não é pra ficar aqui Vamos, vem Vem, Balu, vou te puxar, hein Vem Eu tô indo pra casa, hein Eu vou te deixar aí Cadê o papai? Olha lá, papai Cara, olha lá, papai Ah, agora você vem, é Vamos lá pegar o papai, vamos Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau! Coupa! Tchau! Ok, vamos lá! Tchau! 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 Tchau!